Galera, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock pra tá fazendo o Não Escolha Casa Errada Sim galera, vou fazer hoje o Não Escolha Casa Errada da melhor addon de anime E aqui vai ter os personagens mais fortes dos animes Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, que se não me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 4 horas da tarde, 7 horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos E se você quer mais Não Escolha Casa Errada, você comenta aí, comenta o próximo addon Ou comenta faz mais, que eu vou tá lendo um comentário pra todo mundo e dando um coraçãozinho Então comenta muito, comenta demais galera, que isso aí ajuda muito na motivação E galera, vocês devem estar se perguntando como funciona o Não Escolha Casa Errada Vocês podem estar vendo que tem várias casinhas aqui, bem da hora E cada uma dessas casas vai ter um modo de um anime e esse anime vai ser muito forte galera Sim mano, vai ter o personagem mais forte desse anime Então bom, eu tô com uma rapaziada bem da hora aqui E eu quero saber o que o Drank tá fazendo primeiramente, véi O que você tá fazendo, Drank? Meu Deus do céu, tá bom né Também tô aqui Tem o Drank, tem o Michael, tem a Gabi E aí rapaziada, como vocês estão hoje? Bom Tá, o Drank tá mudinho né Opa! Tranquilo? Mano, eu tô falando mutado, véi Como você é burro Mano, que merda isso Fiz toda uma piadinha, pá Mas o que é crazy? Tá calor, pá Quer tomar um banho assim comigo não, bebê? Então ele é? É É não mano, na moral, o Michael quer O Michael quer aí ó Não, não, eu quero você Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 mano Nossa, cara estranha Também tem o Salada Salada, hoje você vai ser o juiz, Salada Dessa parada toda Ou seja, você que vai mandar em tudo, cara Você decide as regras Então você faz o que você quiser É, hoje eu tô Ah Eu tô mandante E aqui tem quatro pessoas Tirando o Salada Então vamos fazer de duplas, gente O que vocês acham? Vamos, vamos Vamos fazer o seguinte Tranquilo, tranquilo Eu vou pegar a cor que eu quero Não, o que ver Não, o que ver Não, tu vai pegar nada Não, não Eu que escolho aqui Ô, Salada Vai ser definido como As duplas Por du... Não, é Dupla vai ser definida por sorte Você vai escolher PVP Como vai ser? Não Ó, o negócio vai ser Vamos fazer um esquema aqui Escolhe o número aí, Cris Ah Sete Escolhe o número, Gabi Então, né Vem lá se falar, Gabi Eu quero sete Escolhe o número, Mike Quatro Tá bom, então o Mike vai ficar com a cabeça E vai ficar o Cris e o Drac Beleza, então, Dracão Esse vídeo é bom, esse vídeo é bom Vai ganhar propina pra ele Vai, vai, vai Censão no pique Se ele já compra Já fez a boa Beleza Tô certo, nasce maior Ô, Salada Pra ver quem vai primeiro ali pegar na... A casa Tipo, a gente vai tirar um PVP Ou você vai escolher uma ordem Não, vocês vão tirar um PVP aí Entre Cris e Michael E o... E a Gabi vai contra o Drac Quem ganhar Tira primeiro Vai ter esse esquema Ué, mas vai ter dois vencedores E aí? Exatamente Ué Aí, tira uma final depois Ah, entendi PVP na mão mesmo, Salada PVP na mão Pode usar bola Na mãozão Pode usar bola Pode crer Não, que modo que é, Michael Nossa O cara já tá roubando aqui o modo Ixi, ainda tá roubando aí, fi? Ixi, vai ser desclassificado aí E aí, juiz? O cara tá roubando aí? Tá aqui, tá aqui já Aí, juiz Quando você falar, juiz Ó, tá valendo Vai Vamos, Michael Nossa, mano O Michael já vai tomar aquele couro Já era, Michael Já era, Michael Mano, se o Michael não morrer... Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, velho Eu vou crescer, eu vou crescer Vem cá O quê? Eu vou morrer, velho Pronto Vai, vai, Draco Confio Não, confio Não, não, não Vamos, vamos, Gabi Vamos, Gabi Vamos, Gabi Vamos, Gabi Afinal, vai, Gabi Volta, Gabi Volta, Gabi Gabi saiu da arena aqui, velho Mano, eu juro que ela deve estar com os dois corações, velho Ela já deve ter regenerado, velho Beleza, aqui eu já... Mano, aqui eu já... Meu Deus, Gabi Nossa, meu Deus, Gabi Beleza, Draco Eu fiquei com a vida inteira, velho Ô, Crazy, é que meu coração... Tipo assim, na hora que ele falou valeu, tá ligado? Eu tava no disc É mentira Mas a gente ganhou e a nossa cor... Vermelho Tá bom, né? Tá bom, tá bom O que que tem aí na vermelha? Vai lá, velho, vai lá, olha lá Deixa eu ver Rosa Hum, mano, eu não sei se esse modo é tão bom, velho O que você tirou, Gabi? Rosa, eles pegaram o rosa e a gente pegou o vermelho Eita Tá Ah, eu acho que dá PP, hein, Drank Tem que ir, Michael Tá, então Pega ali, ó Eles pegaram a nono e o foral Pode falar, Salada Pra ficar justo? Ó, Michael Toma aqui pra ti Uma espadinha Vixe, porra E espadinhas? Você é louco Essa é a espada maior P Não é não Toma aqui uma espada também Oxe, como assim? Ô, juiz, que isso, velho Você dá a espada do aço pro cara e pra mim de madeira Não, não Tá tudo justo Tá tudo justo Vai, vai Vamos pra areia Tá bom então, juiz Vamos aqui pra areia Rapaziada Você tá vendo esse juiz aí, Drank? Então Ainda bem que ele me deu uma espada boa, ô Crazy Se liga Nossa Ele te deu aí ouro Que negócio é esse ainda Foi, pra mim Vamos, vamos Não, eu te fico sem nada também Nossa Vai ficar sem nada 3, 2, 1 Valendo, colega Mano, o Drank é muito ladrão, velho Caraca Caraca Nossa Mano, nossa O Michael não encosta em mim, velho Mano, o Michael não encosta em mim Se liga O que é isso aqui, o Drank com essa espada? É o Bader, velho O Drank, você tem que honrar nas espadas, mano A espada do aço é muito forte Vamos morrer, vamos morrer A espada do aço é muito forte, velho Mas essa aqui é do aço? Sim Pô, a mina tá comendo uma cenoura aqui igual um coelho, velho Caraca, Drank, eu não humilhou os caras, velho Não, mano Nada muda, né Fala Ô, 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 ô juiz Ô Michael, dá pra passar a propina aí pra tu e ainda perde, meu Deus Ô, juiz, né, juiz O cara vai ficar girando, doido O que é aquilo ali, meu? Ele roubou e você deixou a juiz O que é isso? E aí, juiz, você viu alguma coisa, juiz? Não roubou nada, tem três barros aqui Então, ele não viu nada Ele não viu nada, ele não viu nada Já era, Drankão, vamos Ô, pegamos o preto aqui, o Drankão Ai, Drank, eu tô com o olho tapado aqui, eu não vi nada Ah, beleza, então Você pegou a preta? Uhum Pegou a azul Então, vamos lá Pera aí O que que tem aí na preta? Eita Ah, dependendo dos modos é bom Deixa eu ver qual você pegou aí Ixi, migou Esse aqui já é toque Ah, você pegou do itch Não, é daquele anime dos deuses Eu sei, mas é que esse o nome do anime? Ah, não lembro o nome também Mas, bom, eu acho que o modo deles É Ragnarok ou não sei o que, né? É, Record of Ragnarok Eu acho que, então Sim, isso Eu acho que o modo deles é mais forte, Drankão Calma aí, a gente vai ter que fazer alguma coisinha aqui pro nosso modo sair Aí, Drankão, você já tá com os efeitos aí, véi? Tô, tô, tô Então, beleza Ô, eu ouvi falar que o juiz vai dar uma espada do Asta pra nós agora O que, juiz? O que, juiz? Eu não ouvi isso daí, não E aí, juiz? Agora vai ser normal? Tá bom, calma, calma, calma E aí, salaranga aqui, ó Oxi Ô, juiz, agora eu quero coisa também, juiz Então eu vou bater com o frango? Mano, vamos na mão todo mundo, Zé? Vai, vai Vamos na mão, vamos na mão O Drank tem voz mais ativa que o juiz, véi Mano Nossa, véi Meu Deus, o Michael não clica Mano, eu vi alguém de espada Quem tá com a espada, véi? O que tu acha que é? Mano, dá um pouco dano, mano Eu dou pouco dano? Tomar logo um clear no meio do PVP esse Drank aí Mano, você também me dá um dano legal Nossa, aí, mudou, mudou? Agora eu tô lutando contra a Gabi? Nossa, mudou, mudou Eu comprei o Drank Meu Deus, meu Deus O Drank me acertou com uma... Alguém me acertou com a Ioro Foi mal, foi mal, foi mal Alguém me acertou... Meu Deus, véi Cadê, cadê? Caraca, mano E aí, juiz Dá uma espada pra gente Ele não vai se matar nunca Não, tu tem um frango Que frango? Dá uma espada Juiz, dá espada pro Drank Beleza Cara, eu acho que eu não vou aguentar Isso daqui não, Drank Mano, Drank, você morreu com esse negócio aí, véi Ó, a menina virou um canguru, véi Por quê? Ela fica pulando agora Quem foi? Quem foi de base? Mano, ele tá roubando Não tá, não tá, ele não tá, não O Drank tá jogando Mano, ele tá com outro modo Ele colocou o outro modo Putz, eu venho, eu juro Eu juro pra você Batei o Crank Eu juro pra você que eu não vi, véi É porque ela tá invisível pra mim Eu tô na versão 2.60 ainda Juiz Não tá, ele não tá, não Não, não, mas beleza Eu reconheço o meu erro Agora acabou dormindo Vai, Drank Você ainda tem que tirar o PP com o Marcos Vai, Drank, vai com ele Não vale a pena Eu sei que eu errei Então dessa vez é a vitória deles Entende, Cris? Ah, isso Você viu que cara humilde, rapaziada? Ah, trouxão Pega lá, Michael Pega lá, Michael Vai, Michael Peguei Ah, é aqui, né? É Deixa eu apertar agora Ó, deixa eu ver que cor tem Amarelo, verde e branco Você vai pegar branco Não, eu vou pegar amarelo Ah, mentira 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 É o homem, né, dele? Fala dele Vamos ver É muito bom Ah, é bom É muito bom, Drank Nossa, é muito bom, velho Não, já era pra nós, Drankão Já era pra nós, Drankão Sério? Esse outro Saitama, velho Saitama com o Marcos Nossa Pra bater de frente com isso É um instinto superior, rapaziada Nossa Não, é no meio do PVP ele vai lá e pega a espada Não vai pegar não Não, não, que isso Pode falar, meu filho Não, pega na mão Vamos aí Só pra pegar o som A Gabi roubou A Gabi roubou A Gabi roubou E aí, Gabi Que isso, mano Não precisa ir, não Vamos aí Calma, calma Pra ficar junto A Gabi tá roubando, mano Ela me deu 32 maçãs do capiroto, velho Caramba, Gabi Não tem nada Vai todo mundo tomar clima Caraca Isso aí, juiz Isso aí, juiz Isso aí, juiz Você não tem voz não, juiz Não, calma Eu aceito os negócios Caraca Não quer negociar não Enfim Vamos PV, vamos PV Cadê o juiz? Cadê o juiz? Cadê o juiz? Apita aí, juiz Ele apitou Tá valendo Já, mano Nós vai tomar um hit, Drank Nós vai tomar um hit Sério que é um hit? Não, não É dois hits 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 É, tá dois a dois Nós ganhou duas Vocês ganharam duas, pô Agora é a última pra decidir, né? Então Tá bom, agora ele vai ganhar Qual cor vocês pegou? Verde? Ah, então nós soma branco Vai lá Vamos lá Ih, eu acho que nós já ganhamos, hein, Drankão Opa Eu acho que nós já ganhamos, hein Calma lá, rapaziada Calma lá Nossa Dá luta, não Dá luta, dá luta Eles estão de barião, velho Calma lá, calma lá Calma lá, calma lá Dá luta O que que foi? Esse daqui o Maicon vai trocar de modo com o Drank Por quê? Eita Não Porque sim Bora, Drank Sim Vixe, Juli, você tá roubando Não tô, não Eu que mando? Tá até o modo, Drank Você mandava até 10 segundos atrás, né? Entendeu? Já era, Juiz Vamos, vamos, Drankão Nós que mandamos, Drankão O Juiz não tem voz ativa aqui, não Caramba Ah, deu modo, velho Você é o Drank, não trocou mesmo? Não, não, não Crazy Crazy Calma aí, calma aí O modo sumiu aqui Não pegou, velho Meu Deus, calma aí Não, não O time é o mesmo Só que a gente só tá com os modos diferentes Calma aí, calma aí Quando o negócio cair no chão Vai tá valendo o PVC Beleza O que que vai cair no chão? Caiu no chão Ah, tá valendo Ixi, tá indo pra cima do Drank Por quê, Gabi? Eu vou cair em mim, pode deixar Bota o Michael Beleza Cadê teu... Mano, o Michael não clica, velho Que dó, mano Tadinho E aí, Drank Você fugiu e deixou eu? Não, foi mal Oh, a Gabi matou Nossa, o Gabi Tô entrou na minha frente Nossa, velho O Michael matou eu, velho O Michael matou a Gabi Caraca, olha o Drank combando, velho Você viu, né? Eu vi, treinou o Drank Não sei por que o CB Minecraft não me chama Meu Deus Vai Nossa, o Gabi Você pode ter ferido, Davi Vai, Michael É, você mesmo? É, culpa nem a nossa Que a dupla deles morreu Agora nós dois com eles É que o meu medo é eu bater em você, tá ligado? Eu posso entrar ali, juiz? Não, não Que juiz? Não, você não pode entrar, não Deixa, deixa eu, Drank Deixa eu, Drank Tô com a vida cheia E eu tô com a vida pouca Então, é Tá, ele não vai aguentar muito, não Meu Deus, Drank Ai, Drank Ai, eu pensei que ele É que tá invisível pra ele, tá invisível Tá invisível? Eu não conheçado, desculpa Pra mim também tá invisível Nossa, já era, já era, já era, já era É, galera A gente ganhou, né? E aí, juiz? Quem ganhou essa paradinha aí, juiz? A gente ganhou três, hein? Ah, então Ó, como vocês ganharam três e vocês ganharam dois Eu diria que a dupla do Maicon ganhou Por quê? No geral Você tá ruim de matemática Não, geografia, tu não entende Esse juiz aí fugiu da escola Não, não, o juiz tá roubando Cara, eu quero fazer uma batalha Que eu queria ver qual é mais forte O instinto superior Ou o modo do Saitama Vamos testar? Vamos Vamos, ó Usei aqui o instinto Deixa eu pegar o do Saitama Eu quero tirar pra ver com você Pode ser, pega aí Alguém dá o do Saitama pro Drank Ah, eu tenho Aí, ó Vamos aí, vamos aí Eu e o Drank Cadê? Você não parei? Eu usei por cima, Drank Ah, eu vou pegar aqui Aqui, a Gabi tá com ele Aqui, a Gabi tá com ele Dropa pro Drank aí, Gabi Aí, Drank Pega antes que o Shonip Aí, usa Aí, pronto Beleza Nossa senhora É muito forte? Aham, é muito feliz Então vai Um, dois, três Ih, valendo Vamos ver se é muito forte Cara, eu acho que o seu é mais forte Eu não sei Sério? Eu também acho que o seu é mais forte O Saitama é mais forte O Saitama é mais forte É, não Em tese era pra ser mais forte Mas É assim O Saitama quebra tudo Em um suco só, véi Pô, mas o Stink superior, mano É o Stink superior, véi É, mas o Saitama também é fraco, né Tudo tuleiro Você me dá mais hit Eu não consigo te acertar É, porque o pai gira, né Agora que eu não tenho Que você vem com os pinos, véi O Kik Hike Tô ligado Você gira bem, meu Ah, sim O Kik Hike O Kik Hike Tá de B-Hope aí, meu Toma O que que é B-Hope, véi? Toma O que que é isso? Não parece que melhor Você fica O carinha fica, tipo, pulando E você assim, ó Você não é tão bom assim É um fracassado Cara, eu nunca nem vi Mod, hack Eu não entendo, cara Eu só jogo Minecraft Tipo, eu giro e clico, véi Só isso O que que é bom? É um Blade Blade Eu levi, eu levi Só aqui, ó Só giro e clico Giro e clico Já era, mano Ei, Crazy Bora que acabou Bora na piscininha, mano? Ah, bora, mano Bora, bora, bora Mas Não cabe Não cabe ser tanto jurubu Que dentro, não, moleque Ô, Drankão É a primeira vez que você aparece aqui, Drankão Então, encerra o vídeo aí, Drank Por favor É a primeira vez que você aparece aqui pra encerrar o vídeo? É Tá Então, galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, passe lá no canal do Salah Nós e fui Próximo 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 Tchau.